A última vacina que a dona Hilda, de 81 anos, tomou foi a que ela considera a mais importante de todas até hoje. A da Covid-19, é claro. Fiquei três horas lá vacinando, mas foi muito gratificante. Eu espero que minhas amigas, todas elas, possam ir vacinar, porque é muito importante essa vacina. Mas ela nunca deixou de se vacinar contra a gripe também. Todas as vezes que tem vacina, eu sempre vou, eu não deixo de ficar sem vacinar. Desde que eu comecei a vacinar, nunca mais eu gripei. São as duas vacinas para idosos que a gente mais ouve falar. A que protege contra o H1N1, por causa da campanha, todo ano, e mais recentemente a da Covid. Mas o calendário de vacinação de idosos é bem mais amplo e fundamental ser seguido. Tanto quanto de recém-nascidos. Ao todo, são oito vacinas, especialmente importantes nesse ano de pandemia. Para que nenhuma outra doença enfraqueça a saúde deles e debilite o sistema imunológico. A vacina pneumocócica previne infecções pulmonares, principalmente a pneumonia. Está disponível no SUS para pessoas acamadas com mais de 60 anos. Na rede particular, pode-se aplicar tanto a pneumo 13, que protege contra 13 tipos de bactérias, quanto a pneumo 23, mais ampla. Tem ainda a vacina contra tétano, difteria e coqueluche. Doenças que podem levar à morte. E também deve ser tomada de 10 em 10 anos. Mas muitos se esquecem. A tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula, é importante para pessoas que nunca foram infectadas. Ou que não receberam duas doses ao longo da vida. Idosos também devem estar vacinados contra hepatite A e B. E contra a febre amarela. Porque estamos em período de alerta e tem gente que nunca tomou a vacina. Outra infecção que costuma se agravar em idosos é a herpes zóster. Recomenda-se uma dose única depois dos 60 anos. A vacina pode ser realizada em quem já contraiu a doença. Porém, para aplicar a vacina, tem que aguardar um ano após finalizar o tratamento. O cartão de vacina do seu Oliveira, de 97 anos, dá gosto de ver. Todo completinho. Eu acho que está a todo em dias. E esse daqui foi da primeira dose da Covid. Essa vacina foi tão esperada. Porque meu pai gosta muito de passear, de sair. E aí está ficando só fechado dentro de casa. Então, agora estamos esperando a segunda. Que venha logo.